Fala galera, vocês estão no canal Rolocassete, o canal para quem é apaixonado por filmes E hoje traremos uma lista com 20 filmes do Telecine Play, já fizemos a primeira lista Então vai subir nos cards, dá uma conferida na primeira lista E a segunda lista com 20 melhores filmes do Telecine Play Que na minha opinião é o melhor streaming atualmente, vencendo o Amazon e o Netflix Por quê? Porque eles tem as sequências das trilogias, eles tem mais filmes de outras nacionalidades e mais filmes cultos Então eu acho que o Telecine Play tem uma vantagem sobre os outros streamings E o primeiro que eu vou falar da lista é o filme do Jordan Peele, o filme Corra Que é um filme que foi eleito por muitos o melhor filme da sua década O filme conta a história de um rapaz que vai com a sua namorada conhecer os pais dela Mas os pais dela são brancos, ela é branca e ele é negro Então o filme vai tratar sobre esse final de semana muito diferente na vida desse cara E o filme realmente é um filme eletrizante de suspense O diretor Pedro Almodovar não pode ficar de fora dessa lista Então vamos falar de um clássico dele, vamos falar do filme Tudo Sobre Minha Mãe O filme Tudo Sobre Minha Mãe ganhou prêmios e é um dos mais reconhecidos dele Conta a história de mulheres fortes como Pedro Almodovar gosta de fazer E é um filme cheio de reviravoltas como são os filmes de Pedro Almodovar Tudo Sobre Minha Mãe é um filme que temos que falar pouco para não dar spoiler Mas é um dos filmes mais benquistos da história do cinema Vamos falar de um filme mais recente, vamos falar do filme Nasce Uma Estrela Onde Bradley Cooper começa sua vida como diretor Ele atua e dirige esse filme, Lady Gaga faz parte do elenco E o legal de ter a cineplay que tem a versão antiga do Nasce Uma Estrela também A versão original, esse é um remake, mas esse também o remake é muito bom E vale muito a pena conferir Conta a história de um casal diferente, um cara que teve a fama e depois decaiu E uma mulher que não tinha fama e agora atingiu a fama E os problemas de alcoolismo desse cara também O filme realmente é um filme muito interessante Com cenas musicais muito interessantes E com um romance também interessante, delicado e conturbado Agora um filme argentino, o filme A Odisseia dos Tontos Traz no elenco Ricardo Darim e também traz o seu filho no elenco O filme realmente é um filme muito bom Conta a história de caras que foram roubados o seu dinheiro de um banco Quando um banco fez aí uma negociata Que eles não podem sacar o dinheiro que eles guardaram Para abrir uma empresa na cidadezinha deles e ajudar a todos Então eles vão tramar contra esse sistema É um filme de comédia muito legal Misturado com drama E daquele jeito que o cinema argentino só ele sabe fazer Agora vamos falar de um clássico épico de guerra Vamos falar do filme Platon E o filme Platon do diretor Oliver Stone é realmente um clássico Traz o Willem Dafoe fazendo o papel do protagonista E fazendo aquela cena clássica que todo cinéfilo conhece E o filme conta a história dos horrores da guerra ali E ele é um cara de boa O cara interpretado por Willem Dafoe E o elenco traz outros caras bons Como Charlie Sheen, Forrest Whitaker É um elenco recheado E vale muito a pena conferir Platon Agora os clássicos tem que ser lembrado E esse filme é um filme que caracteriza o que é clássico Ladrões de Bicicleta Um filme antigo porém muito bom Vai contar a história de um cara e seu filho Que consegue aí se dar bem na vida Consegue uma bicicleta E trabalhar, fazer horas extras Ganhar um salário legal E ajudar a sua família e o seu filho Até que roubam a bicicleta dele E o filme vai acompanhar essa saga dele e do filho Atrás do ladrão de bicicleta Um realmente clássico lindo Agora o diretor Brian De Palma A gracia a gente com Scarface E novamente o Telecine Play Deixa você em vantagem Porque ele tem esse Scarface de 1980 Que vou falar Mas também tem o Scarface clássico Que também é bem antigo E também é muito bom Scarface conta a história de Tony Montana Que é um cara que sai de Cuba E tenta a vida no sonho americano Mas o máximo que ele consegue É entrar pro cartel das drogas E o filme vai mostrar esse lance Da ascensão dele no mundo das drogas E é um filme de máfia muito interessante A direção primorosa do grande Brian De Palma Agora um filme russo vai entrar na nossa lista O filme Sem Amor O mesmo diretor do filme Leviathan E é um filme realmente muito bom Se você não assistiu esse filme Assista esse filme O filme vai falar de desamor E vai contar a história de um garoto Que vive com pais que estão se divorciando E não dão a mínima atenção pra ele E ele quer um jeito de ser notado Então a mãe e o pai brigam demais E ele não tem vez naquela família E ele procura uma forma de sobressair Com toda a sutilidade do cinema russo Eles fazem um clássico contemporâneo E um dos meus diretores preferidos São os irmãos Cohen E eu não tinha como não falar desse filme Que é um filme extremamente divertido Arizona Nunca Mais Que tem também no elenco Nicholas Kate e John Goodman É um filme muito, muito divertido E o filme vai contar a história ali De um cara que sai da cadeia E vai construir a sua vida E rouba ali um bebê E isso vira, desencadeia Muitos e muitos problemas E agora o cinema brasileiro Fazendo vez com o filme Estômago Já indiquei ele em outras listas E o filme Estômago É um filme que vale muito a pena Tem o João Miguel fazendo um dos melhores papéis Da sua carreira Tem Babu Santana Paulo Miklos É um filme com elenco recheado E conta a história de um cozinheiro Do seu anonimato A sua ascensão em grandes restaurantes E ao mesmo tempo Ele está preso contando essa história Então o filme vai se passar Por esses dois cenários É um filme que vale muito a pena E cheio de reviravoltas Agora vamos falar de um filme doido das ideias Vamos falar de A Estrada Perdida Que também está no Telecine Play E é o filme do diretor David Lynch Para quem conhece David Lynch Sabe que ele é aquele diretor Dos filmes de estranheza E esse filme Um casal começa a receber ali Fitas de videocassete E nessas fitas Contém filmagens sobre a casa deles Depois contém filmagens sobre eles Dormindo E depois disso Vai acontecer Muitas outras coisas E aparecer personagens Muito diferentes E que vão dar muito medo E estranheza E o filme É um filme realmente Foda De uma premissa básica O David Lynch Faz um baita filme Agora vamos falar de um filme Que é aqueles filmes De Festival de Kenney O filme The Square A Arte da Discórdia O filme começa com um cara ali Tentando ajudar uma garota E acaba caindo em um golpe E o seu celular é roubado E depois disso Ele tem medidas Desesperadas Para tentar Recuperar o seu celular E acaba fazendo coisas Muito fora do contexto Ele é um rico playboy E os seus privilégios Le levam ele A passar dos limites E o filme realmente Vai colocar você Com cenas pavorosas Estranhas E um filme que realmente Passa dos limites E você vai refletir Sobre bom senso Nessa grande arte The Square O diretor Guy Ritch Tinha que entrar na nossa lista E vamos falar do clássico Jogos Trapaças E Dois Canos Fumegantes O filme traz o Jason Statham Ali jovem Fazendo os filmes com o Guy Ritch Que é o começo da carreira dele E o filme contra a história De um cara trapaceiro Que vai tentando fazer as coisas Ali na vida E várias histórias de gangues E daquele jeito Não linear de contar Do Guy Ritch E aquele filme que você Mistura violência Com comédia E com drama É um filme realmente Muito interessante Jogos Trapaças E Dois Canos Fumegantes Agora vamos falar de um filme Que vai problematizar A uberização E a precarização do trabalho Vamos falar de Você Não Estava Aqui Que é um filme do diretor Ken Lout Que é um diretor Muito queridinho Esse diretor É o diretor que mais participou Do festival de Cannes E ele é um diretor Muito querido Pelos cultos Fez filmes como eu Daniel Blake também Que é maravilhoso Mas Você Não Estava Aqui É um filme que realmente Me tocou Conta a história De um cara Que ele tem que trabalhar E pensa que está fazendo O seu próprio negócio Quando ele compra ali Um carro de transporte E começa a trabalhar Em uma transportadora E tem um conflito Com a sua família Pelo tanto de horas Que ele decide trabalhar Para ter um bom salário E ele tem aquela expectativa De que ele é o próprio Patrão dele E que ele vai fazer Muita grana Naquele trabalho Só que não é bem assim não Confere Você Não Estava Aqui E agora Um dos meus diretores preferidos Também Paul Thomas Anderson Temos que falar De Sangue Negro Sangue Negro É um filme que tem Uma das maiores atuações Do planeta Que é a atuação De Daniel Deleuze Fazendo o papel principal Tem a ótima atuação De Paul Dano também Que sempre aparece bem Nos filmes Conta a história De um cara audacioso E cheio de ambição Que ele vai para uma terra Explorar petróleo E ele é um cara Sem noção Ele é capaz de fazer tudo Por dinheiro Por ganância E poder Um filme que vai falar Muito de ambição E vai contar A história E a relação De pai e filho E de homem ganancioso Com líder religioso E vai chegar A consequências Irreversíveis Vale muito a pena Sangue Negro De Paul Thomas Anderson Agora o polêmico Lers von Trier O diretor Dinamarquês Entra na nossa lista Com o seu último filme A Casa que Jack Construiu Eu assisti esse filme No cinema E esse filme É uma obra-prima Novamente a fotografia Está maravilhosa A atuação de Matt Dillon Como um psicopata É genial Uma turma Faz também parte Do elenco E o filme Realmente É um filme De tirar o fôlego Contra a história De um cara Chamado Jack Que começa a cometer Assassinatos Por razões Que a gente desconhece Ali no começo E vai mostrando O porquê Da psicopatia dele E é um filme Realmente muito bom Para quem gosta Dessa temática De filmes violentos Agora Roman Polanski Entra na nossa lista Com o filme O Inquilino Para quem gosta De suspense psicológico O Inquilino É feito para isso Contra a história De um cara Que ele vai Da sanidade Até a beira Do abismo Ele começa A surtar Morando ali Em um prédio E tendo algum problema Com a vizinhança E começa a ter Mania de perseguições E outras coisas O próprio Roman Polanski Faz o papel principal Então é uma chance De você ver O próprio Polanski Atuando E um filme Que realmente É ímpar E é um dos maiores Marcos Do suspense psicológico Agora o diretor Abbas Kiarostami O diretor Iraniano De muito sucesso Aparece na nossa lista Com o lindo E perfeito Gosto de cereja Esse filme É uma obra-prima Em questão de fotografia Em questão de diálogos É um filme Bem existencial E ele fala De um cara Que está tentando Cometer suicídio Em um país Que é totalmente Contra esse crime É um crime capital Naquele país Uma cultura Totalmente diferente Da nossa E ele vai andando No seu carro E tentando Convencer Alguém A ajudar ele A cometer Um ato Contra a própria vida Então É ser difícil Ali Ele convencer Alguém Mas o tempo todo Vai mostrar Argumentos E como as pessoas Reagem A esse tipo De proposta Indecente Naquele país Clássico É clássico E tem que ser lembrado Vamos falar De um corpo que cai De Alfred Hitchcock É um dos maiores Filmes Do Hitchcock Está lá De mão beijada Para quem não viu Esse grande clássico Vai contar Com James Stewart Que é um grande parceiro Do Hitchcock Nesse filme E o filme Vai contar Histórias Loucas Loucas E reviravoltas Filmes de suspense Como só Hitchcock Faz E filmes de Hitchcock É filmes para se assistir E pouco se falar A fotografia É legal Você tem que ter Um certo cuidado Por ser um filme antigo Mas é um filme Que eu te digo Vale todo E todo minuto Que você dispensar A ele E por fim O filme O bebê de Rosemary Que é o filme De Roman Polanski Novamente na nossa lista E o Roman Polanski Faz desse filme Um marco E o filme Conta a história De uma mulher Que está grávida E quer ter um filho Em uma tranquilidade Mas o seu marido Começa a se envolver Com os vizinhos E parece acontecer Coisas muito estranhas Ali Que pode correr risco Para ela E para o filho dela E ela quer De toda maneira Proteger a sua família É um dos filmes De suspense psicológico Também muito bem feito Assim como ele fez O Inquilino Nesse filme Ele faz muito bem E o Roman Polanski Tem um dedo bom Para esse tipo De suspense Esse filme Vale muito a pena Conferir E ele finaliza A nossa lista Dos 20 melhores filmes Se você chegou Até aqui E gosta desse conteúdo Não deixe de se inscrever No nosso canal Deixe seu like Ative o sininho E compartilhe Para geral Para que geral Assista 20 filmes maravilhosos No Telecine Play Valeu galera Tchau Tchau Obrigado.